E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, fim de semana de tempo muito bom, aproveitamento em todo o estado de São Paulo com muito sol, não existe nenhum sistema na foto do satélite, só a circulação dos ventos do oceano em direção ao continente, o que não aparece na foto do satélite, mas que interfere de vez em quando com algumas nuvens que vem do oceano, do alto mar. Em direção ao litoral e a faixa leste, nuvens que não atrapalham o aproveitamento tanto no sábado quanto no domingo, sexta, sábado e domingo de tempo muito bom em todo o estado, algumas nuvens de vez em quando, baixa umidade relativa do ar, recomenda tomar muita água, hidratar o corpo e também um ótimo protetor solar, hein, porque os índices de raio ultravioleta estarão muito fortes, por isso proteja a sua pele. Vitamina D é bom, tem que tomar cuidado só com a exposição exagerada ao sol, tá bom? Um ótimo final de semana, tchau gente! Vitamina D é bom, tá bom? Um ótimo final de semana, tchau gente! Vitamina D é bom, tá bom? Um ótimo final de semana, tchau gente!